A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha diariamente aqui na TV A Cifléia e também nos ouve na FM 96,7 diariamente às 10 da noite, às 7h30 aqui na TV A Cifléia, às 10 da noite pelas ondas do rádio, na 96,7 FM A Cifléia, todo dia de segunda a sexta o programa Questão de Ordem, a nossa pauta variada de assuntos. Hoje nós vamos falar dos 20 anos do Estatuto de Roma e qual é a importância deste documento. Esse é o tema de hoje do programa. O Estatuto de Roma foi um documento que foi sancionado depois de várias discussões e depois vários países foram signatários dessas discussões, inclusive o Brasil, e que representa um instrumento de proteção dos direitos humanos. Vai acontecer um simpósio aqui em Fortaleza, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, que vai exatamente discutir os 20 anos do Estatuto de Roma e a importância desse Estatuto, desde 1998, agora 2018, 20 anos. É uma realização do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O simpósio será realizado nos dias 20, 21 e 22 agora do mês de agosto. O quinto simpósio de Direito Internacional, que tem como tema os 20 anos do Estatuto de Roma. O evento vai ter painéis de discussões, minicursos, apresentação de trabalhos acadêmicos e as atividades são destinadas a estudantes, profissionais da área do Direito e interessados no tema. Na Faculdade de Direito, o Rua Metone de Alecá, ali no centro, na sede da faculdade, todo mundo sabe onde fica a faculdade centenária, a Faculdade de Direito da Universidade Federal. Estou recebendo aqui, para a gente falar sobre este importante assunto, a professora doutora Tereza Raquel Couto Correia. É com ela o Questão de Ordem. A professora Tereza é doutora em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio. Ela também tem mestrado em Direito Constitucional e Teoria do Estado, pela PUC também do Rio e, evidentemente, é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza. Ela é professora adjunta de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito e também trabalha na pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. Ela também atua como consultora em matéria previdenciária e atua em temas como Direitos Humanos, Corte Internacional de Direitos Humanos, Direito Previdenciário, Direito Internacional de Refugiados e Aposentadoria. Eu recebo com prazer a professora Tereza Corrêa, a partir de agora comigo no Questão de Ordem. Professora, boa noite. Tudo bem, professora? Boa noite. Agradeço a oportunidade de divulgar esse evento. Professora, qual é a importância, qual foi desse Estatuto? Só para situar para o nosso público, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o Estatuto de Roma é um instrumento normativo que tipificou os chamados crimes internacionais. Crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Então, até 1998 isso não existia, professora, é isso? É, na verdade, o Estatuto de Roma é a consequência de uma evolução que aconteceu no mundo inteiro, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele é vinculado à ONU e, depois da Segunda Guerra Mundial, juridicamente, a gente se encontrava com um grande problema. Havia sido cometidos vários crimes que não estavam tipificados. E um princípio básico do direito é que eu não posso ser condenado por um crime sem lei anterior que o defina. Então, eu não posso simplesmente cobrar, na verdade, o Estatuto de Roma, ele é bem específico, como você citou. São quatro tipificações de crimes que são considerados aqueles que são os de maior impacto dentro da sociedade ou da vida civil. Então, são os crimes cometidos, principalmente, nesse período de guerra. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o direito meio que se deparou com esse dilema. Foi criada a ONU, que é praticamente uma instituição que reúne todos os países do mundo, pelo menos a grande maioria, e eles resolveram fazer meio que um pacto de civilização. Que pacto civilizatório foi esse? A de que não mais ocorressem guerras como a Segunda Guerra. É claro que... Uma guerra sem controle. Uma guerra sem controle. É claro que não se deixou de existir guerras. Lógico que nós vivemos aí vários países em conflitos. Mas, um episódio como a Segunda Guerra Mundial, que mobilizou todo, praticamente todos os países do globo, e isso é que realmente, de fato, a ONU foi bem sucedida e o Estatuto de Roma também. Então, essa tentativa da ONU de julgar esses crimes sem ter essa tipificação, ela aconteceu num tribunal que ficou conhecido como sendo o Tribunal de Nuremberg. Que justamente... Foi criado para julgar os crimes da guerra. Criado para julgar da Segunda Guerra Mundial, principalmente os crimes cometidos pelos estadistas alemães. Os nazistas. Os nazistas. E aí, isso... Mas isso, digamos assim... Agora, eu me pergunto, professora, me permita interrompê-la e me socorrer na sua... Claro. Na sua sapiência jurídica. Com que base jurídica foi feito o Tribunal de Nuremberg? Então, o Tribunal de Nuremberg, ele é considerado um tribunal de exceção. De exceção, porque eu me lembro que o Goring, que foi um dos grandes que foram capturados, que os outros morreram, né? Quer dizer, o Himmler não foi capturado, o próprio Hitler não foi capturado, o Goebbels não foi capturado, eles praticaram suicídio por Cianureto. Mas o Goring, que também era do alto escalão, ele foi capturado. E ele fez um discurso veemente, ele dispensou advogados, existe imagem... Sim, existe um filme chamado Tribunal de Nuremberg. Ele fez um discurso veemente, em sua defesa, e atacou o tribunal, disse que aquele tribunal não tinha jurisdição e usou, citou o direito. Sim. Porque, de fato, o tribunal era um tribunal de exceção, não tinha base legal, né? Sim, sim. E ele usou isso em sua defesa. Sim. Na verdade, assim, o que aconteceu no Tribunal de Nuremberg, por isso que ele é considerado chamado Tribunais Adóquio, que são os tribunais de exceção. Na verdade, ainda teve outros tribunais de exceção, até a criação do Estatuto de Roma. Porque, se a gente vê, em termos, assim, na linha do tempo, o Tribunal de Nuremberg foi entre 49 e 50, e a gente teve mais dois, dois outros tribunais para ex-Yugoslav e para Ruanda. E esses tribunais são considerados tribunais adóquio. Isso aí, eles são uma exceção dentro dessa regra geral do direito de que eu não posso condenar uma pessoa sem crime anterior, sem a lei anterior que o defina. Porque havia uma necessidade de punição daqueles agentes. Isso, mas para que houvesse a paz, isso é, para que a gente pudesse ter argumentos, porque o direito, ele, além de ser lei, né, essa normatização que a gente costuma ver, o direito, ele é formado também, principalmente por argumentos, né? Então, uma disputa jurídica é, antes de tudo, uma disputa de argumentos, porque dentro do argumento, os argumentos podem justificar a aplicação ou não de determinados dispositivos jurídicos, né? Por exemplo, se uma pessoa mata em legítima defesa, ela cometeu um crime, que foi o homicídio. Mas esse homicídio pode deixar de ser punido, dependendo da justificação, isso, dependendo da argumentação desenvolvida. Mais ou menos essa mesma lógica foi usada para o Tribunal de Nuremberg. Quando se verificou o que havia sido feito pelos nazistas, isso é, as câmeras de gás, todo o sistema, uma sistemática mesmo de matança generalizada. Genocídio, né? De genocídio. Então, daí nasceu essa ideia que já vinha se desenvolvendo na doutrina, claro, muitos estudiosos antes já haviam... Porque não foram mortes acidentais, não ocasionais. Não. Havia um plano de inscrição de uma raça. De extermínio, exatamente, de extermínio. Que era o plano de solução final, na chamada pergunta. Isso. E levou também muito tempo para essa comunidade internacional, criada a partir de 1948 pela ONU, ela reunir, digamos assim, um consenso internacional de que esses quatro crimes, o genocídio, o crime contra a humanidade, o crime de guerra e o crime de agressão, eles precisariam de um tratamento diferenciado do tratamento comum dado pela criação do... No caso, tem outra corte dentro do sistema da ONU que chama Tribunal Internacional... É, Corte Internacional de Justiça. De justiça. Lá em Haia, né? Em Haia. Só que a Corte Internacional de Justiça, ela não é uma corte especializada nessa tipificação. Então, havia muitos conflitos internos, né? A Corte de Haia, então, é antes do Tribunal... É, antes do Tribunal Penal. Antes do Tribunal Penal Internacional. Assim, a Corte Internacional de Justiça, ela existe antes até da própria criação da ONU, que ela é formada na Liga das Nações. Na Liga das Nações. E ele sobrevive, mesmo depois da Segunda Guerra, como instituição, e ele depois é incorporado no sistema da ONU. E aí, em 98, nasce o Tribunal Penal Internacional. Então, levou desde a década de 50, para se formar esse consenso de quais seriam as tipificações dos crimes praticados no momento de conflitos armados e guerras, e quem seriam essas pessoas que se submeteriam ao Tribunal Penal Internacional. E aí, também vai aí uma peculiaridade. E ele tem jurisdição no mundo todo. Não, para aqueles países que são signatários, não são todos. Os países do Oriente Médio não entram, né? Não, não entram. Os Estados Unidos não entram. Os Estados Unidos não entram. Os Estados Unidos não fazem parte. Eles não aceitam. Canadá também não, Inglaterra também não. O Brasil participou. O Brasil participou. Muitos países da América Latina participam. A China entrou também, não? Não, a China nem participa tanto da... Engraçado, porque são esses países que têm presença geopolítica no mundo, nos conflitos. Sim. E talvez por isso eles não se submetam. Não se submetam, é. É interessante, porque os conflitos geralmente envolvem essas nações, ou direto ou indiretamente. São os interesses de expansionismos, imperialistas, etc. É verdade. A guerra da Síria, por exemplo, ela só é na Síria, mas os interesses geopolíticos ali é da Rússia, é da China, é do Irã, é dos Estados Unidos. É verdade. É isso mesmo. Agora, isso então fraquece o tribunal, não é, professor? Sim, na verdade, num primeiro momento, o tribunal ganhou um impacto muito grande, porque pela primeira vez na história da humanidade se conseguiu chegar a esse consenso de que esses crimes praticados em momentos de conflito, eles são violações maciças de direitos humanos, porque também havia uma divisão antes do Estatuto de Roma de que os direitos humanos, o Estado só teria a obrigação de proteger o seu cidadão para os seus direitos humanos em momentos de paz, em momentos de democracia, inclusive. Inclusive, teria uma certa exigência de que a obrigação do Estado de proteger o seu cidadão, ela só se daria em momentos de paz e em países democráticos. Com o tribunal penal... Isso avançou essa compreensão. Isso é muito, isso é um passo gigantesco em termos de teoria. Claro que na prática isso não é tão simples, tanto que agora, 20 anos depois, uma análise que é feita é que o tribunal não teve o seu, digamos assim, a sua atuação tão consolidada como se esperava. Isso é, acontecem vários crimes de guerra, vários crimes, os Estados estão em conflitos, estimas que existem em torno de 70 conflitos, grandes conflitos armados no mundo todo e o tribunal internacional, ele está numa jurisprudência criada em torno de 30 casos entre aqueles que já foram definitivamente julgados e o que estão em andamento. Então, se você compara o número de conflitos e o número de julgamentos em 20 anos, ele tem uma certa decepção, porque realmente o tribunal não conseguiu dar essa resposta esperada. Mas isso aconteceu com a ONU, isso aconteceu com todas as instituições internacionais. O tribunal fica onde, professora? Ele tem sede em Haia. Em Haia, na Holanda, junto com a Corte. Junto com a Corte. Agora, as sanções em Porto, por exemplo, eu me lembro que aquele carrasco de Kosovo, quer dizer, aquela guerra da... quando dividiu-se a Igoslávia, aquela história toda, o chamado carrasco de Kosovo, ele foi condenado, foi julgado, etc., etc. E aí ele é apenado, ele é levado... essas pessoas são presas aonde? Onde é que cumprem pena também? Tem um cárcere, tem um cárcere dentro da sede do tribunal, onde os... que, na verdade, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ela serve para, digamos assim, estadistas. Então, são os comandantes daquela... daquele genocídio, daquele crime contra a humanidade. Então, geralmente, são estadistas, chefes de Estado, chefes de governo e o alto escalão do Exército, né? E, inclusive, teve... acho que tem uns dois anos que isso aconteceu, que quando um sentenciado foi receber a sentença, ele tomou... Foi o veneno. Tinha um veneno e morreu na hora, na presença do tribunal lá. Então, assim, existem alguns episódios que testemunham um pouco sobre essa fragilidade que o tribunal ainda está enfrentando, né? Mas... Muito bem. Estou aqui com a professora Tereza Correia. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará, doutora em Direito Internacional. E a gente está falando exatamente sobre os 20 anos do Estatuto de Roma, desse tribunal internacional que estabeleceu um instrumento normativo para punir os chamados crimes internacionais. Crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. E estabeleceu normas para o funcionamento do Tribunal Penal Internacional, como a professora falou agora há pouco, tem sede em Haia, né? Juntamente com a Corte Internacional. Professora, esses ditadores, esses déspotas, por exemplo, o Saddam Hussein, ele poderia fatalmente ter sido acusado de genocídio, porque ele foi acusado de jogar um gás, quer dizer, naquela população dos curdos. Aquilo é um crime. No entanto, ele não foi julgado pelo tribunal. Ele foi julgado por uma corte completamente... Eu acho que aquilo ali não foi nenhum julgamento. Foi uma execução sumária, né? Quer dizer, os americanos chancelaram uma corte lá mesmo, no Iraque. É, uma corte nacional. Uma corte nacional, mas foi um julgamento capanóide. Claro que o Saddam Hussein, ele deveria ser julgado, mas eu acho que você tem que ter um julgamento justo, né? Imparcial. Imparcial, um juiz imparcial, um direito a um advogado de defesa. Aquilo ali não foi um julgamento, foi praticamente um enxamento sumário para enforcá-lo imediatamente, como de fato foi. Aquilo não tem nada a ver com o tribunal internacional, né? Aquilo aqui que... Não. Até porque o Iraque nem os Estados Unidos... Não, fazem parte. Fazem parte. Na verdade, ele não poderia ser julgado justamente porque o estado onde ele comandava não fazia parte do sistema do tribunal penal internacional. Ele foi vítima das leis lá do país dele. Isso não quer dizer também que não ser julgado, os crimes vão ficar impunes. Na verdade, o sistema de direito internacional, mesmo o direito do tribunal penal internacional, ele funciona em paralelo com os sistemas nacionais. Então, ele é apenas, digamos assim, um suporte para, falhando a justiça nacional, eu ter o recurso para que não gere uma injustiça. Então, na verdade, o sistema internacional, seja da Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é, de uma certa forma, uma falha do sistema nacional em punir os crimes cometidos por qualquer pessoa sob sua jurisdição. Isso inclui os seus estadistas, as pessoas que ocupam cargos públicos, como também seus cidadãos. No caso específico do Tribunal Penal Internacional, é porque ele foi criado com essa, já com essa jurisdição mais limitada dos estadistas e das pessoas que ocupam cargos de comando, de exército, né? Pessoas vinculadas diretamente à guerra, no conflito armado mesmo, tecnicamente falando. Então, por exemplo, a gente fala de uma violência que tem no Brasil, que os números, eles passam os números de guerras, como do Iraque, como guerras da Síria, mas esses episódios, por exemplo, de nós termos centenas de homicídios em um mês, por ano, nas cidades, não é objeto da Corte. Não, não é objeto porque não está, digamos assim, descrito, não está descrito dentro das atribuições do Tribunal Penal. Isso, os números digam, é, exatamente, falem isso. Então, uma percepção que nós tentamos passar com o estudo do Tribunal Penal e justificando aí um pouco o seminário, é justamente divulgar para a sociedade, para os estudantes e direito, é que estudar isso que parece tão longe, o Brasil provavelmente não vai entrar em guerra, não entra em guerra desde a Segunda Guerra. Então, por que estudar ou por que divulgar esses princípios e essas ideias de conflitos armados? É porque, para a gente ter essa análise crítica em relação a que a gente não vive declaradamente um conflito, mas existem muitos conflitos na nossa sociedade que podem ser analisados a partir desse vislumbre que a gente teve com essa definição do Tribunal Penal Internacional. Então, tem muitas coisas, por exemplo, no crime contra a humanidade, que mexem com muitos assuntos que são do nosso cotidiano, como a gente estava conversando, por exemplo, essa semana sobre o aborto, né? Por exemplo, um crime contra a humanidade é o chamado aborto forçado. Isso é, no momento de guerra, eles pegam todas aquelas mulheres, tanto o estupro forçado como o aborto forçado. E aí, eles fazem o aborto das mulheres forçosamente para que elas percam o filho daquela determinada etnia e passam a estuprá-las sistematicamente, até elas engravidarem dos homens daquela etnia e fazem elas levarem a gravidez até o fim. Quando esse bebê nasce, eles descartam a mulher. Então, a gente acha isso, né? Falando, assim, um absurdo. Mas, os princípios que estão para a proteção dessa tipificação do crime contra a humanidade, a gente pode levar justamente para, por exemplo, discussões como se o aborto deve ou não ser descriminalizado, que é a discussão atual, assim, do STF. Então, muitos assuntos do direito internacional penal, eles acabam tocando, por exemplo, grupos de extermínio que a gente tem na nossa cidade, né? Que, sistematicamente, matam jovens, milícias, não só na nossa cidade, mas no país todo. E isso também é objeto... Existe um estado paralelo hoje, no Brasil, isso é inegável, que eles se reúnem, julgam, condenam e executam, não é? Isso. A luz do dia. A luz do dia. Isso é um estado paralelo e o estado não está dando conta disso, porque todo dia você vê um jovem, não sei o que, foi de repente executado uma jovem, porque ele tinha envolvimento com o trafidólogo. Não é isso, quer dizer, a justificativa é muito poeril, quer dizer, o cara chega e executa, como se existisse um estado mandando fazer isso. Isso. E se a gente conhece o Estatuto de Roma, se a gente estuda, assim, a gente vê que muitos dos atos praticados nessa situação cotidiana que a gente está vivendo, que, como você mesmo falou, é colocado como se fosse uma situação quase que rotineira, ela é tipificada no mais alto tribunal das mais altas coisas como sendo um crime contra a humanidade. Então, o que se está cometendo nesses julgamentos totalmente fora do jurídico e do Estado são verdadeiros crimes contra a humanidade. A senhora citou aí o fato dos estupros de guerra, não é? Quer dizer, os nazistas, eles fizeram, por exemplo, quando eles invadiram a União Soviética, isso é histórico, eles saqueavam, queimaram, eles chegaram até as portas de Moscou, não é? E depois veio o general Inverno, não é? E eles estupraram as soviéticas, queimavam e tal, matavam os homens e tal. Mas o Exército Vermelho foi a mesma coisa com as alemãs. Sim, todos fazem. Pois é, então, veja bem, o Exército derrotado foi julgado por isto. Mas o Exército que venceu, que foi o Exército Vermelho, quando o Exército Vermelho chegou a Berlim, foi o primeiro que chegou, depois chegaram os americanos, eles também usaram as alemãs, pegaram as alemãs e se vingaram, que também é um crime de guerra, do mesmo jeito. Você não pode... Na verdade, o fundo da guerra... Na França, professora, na França, aquelas francesas que, porque a França foi ocupada pelos alemães, e algumas francesas foram desenvolver com os alemães, tem um bem bom da da ocupação, porque a França foi ocupada muito docemente. Meio de sobrevivência também, muitas situações. Quando caiu a Alemanha, essas francesas, elas foram expostas, humilhadas no meio da rua, algumas foram violentadas, inclusive, inclusive por soldados aliados. como se elas tivessem que pagar esse preço, quer dizer, ou seja, a selvageria da guerra, ela está de todos os lados. Isso. Essa que é a grande... E não está só na guerra. Isso. Os nazistas tinham que pagar o preço, mas a selvageria, é bom lembrar, não foi só os nazistas que praticaram. Sim, claro, não. Não, é verdade. Essa visão é muito poeril, dizer que os aliados eram os santos, não. Eles estavam lutando até por uma causa mais justa, entendemos assim. Mas eles fizeram tantos crimes de guerra muito semelhantes com os nazistas, inclusive contra as mulheres. As mulheres sempre foram vítimas das guerras. Sim, sim. Desde tempos antigos, os bárbaros, quando aquelas cidades eram sitiadas, as mulheres sempre eram vítimas. As mulheres, os idosos e as crianças. Por isso que todo o direito internacional, ele se desenvolveu para a proteção desses grupos que sempre foram historicamente vulneráveis. Mas o tribunal, ele veio ser esse marco civilizatório de que é possível superar... Nós precisamos fazer uma guerra para entender que a gente precisava disso. Isso. É preciso superar os traumas da violência, não com mais violência. E sim, no caso do direito com a justiça, sendo essa a justiça mais justa possível, porque o tribunal de Nuremberg, como a gente falou, logo depois da segunda... Não havia esse consenso internacional, isso levou muito tempo para se consolidar. Mas hoje a gente tem sim um sistema, inclusive uma sistemática que o Brasil faz parte. Então, inclusive, tem procuradores, juízes federais... Tem juízes brasileiros nessa coisa? Atualmente, não, mas já teve. Então, rodízio. Já, já teve. E as indicações são feitas dos estados participantes. Então, tem membros do Ministério Público Federal, membros da Justiça Federal, que foram indicados pelo governo brasileiro. E isso traz para a nossa justiça interna, lembrando que o sistema internacional é um paralelo e ele é também sempre uma troca de experiências. E isso pode ajudar, por exemplo, a nós, os juízes brasileiros, a tentarem uma forma jurídica, legal, baseada nas leis, de contornar, por exemplo, essa violência das milícias. É possível fazer isso, sem recorrer à vingança, porque a vingança é justamente contra o que todo o sistema jurídico no mundo foi criado. Porque olho por olho, a gente... Então, a gente volta a barbárie. A gente volta a barbárie. Se a gente vai partir para isso, vamos condenar e executar no meio da rua agora. É, exatamente. Aí, essa coisa se contamina. É, o sistema jurídico, o Tribunal Penal, ele tem esse grande papel, que foi mostrar para os estados que era possível fazer um julgamento de alguém que tinha cometido os piores crimes que se pode cometer. Permitindo a ele o direito de defesa. Permitindo o direito de defesa, permitindo um contraditório, permitindo um encarceramento digno, sem tortura, sem maus tratos. Não vamos voltar à Idade Média, né? Isso. Até porque, quer dizer, a prova tem que ser inequívoca. A acusação contra essa pessoa, ele cometeu crime, tem que provar que ele cometeu. E aí, improvando, o condena. E o discurso, como você comentou, o discurso no Tribunal de Nuremberg, ele foi muito enfático, porque o general condenado, ele sempre... Ele dizia, e isso houve uma mudança muito grande até na filosofia do direito com a Hannah Arendt, que ela era uma jornalista que foi indicada por um jornal americano para cobrir o Tribunal de Nuremberg. Ela criou toda uma filosofia, que hoje é uma base dos direitos humanos, baseada no discurso do seu Algoz, porque ela era uma judia, virou uma refugiada. E ela dizia, olha, eu não vi um monstro, eu vi uma pessoa que estava cumprindo ordens. E uma filosofia que... E ele achava realmente, né, que aquilo que ele estava fazendo era o certo, exatamente. É, o negócio, quer dizer, a que ponto chegou a humanidade, mas é bom que a gente estude como é que chegamos a isso. E por que uma sociedade como a sociedade alemã chancelou isto? É verdade. Porque é bom lembrar que os nazistas chegaram ao poder pelo voto, pelo voto popular. Sim. Não foi? Isso também nos ajuda aí para as nossas eleições aqui agora. Não houve um golpe na Alemanha, né? Muito pelo contrário, quando ele tentou dar o golpe, ele foi preso e encarcerado, onde ele escreveu aquele livro, My Kampf. Mas depois ele volta pelo voto. Isso. E depois ele era ovacionado pelo povo da Alemanha. É verdade. E por todos os setores, os setores tinham pouca oposição ao Hitler. Sim. Muito pouca. E as poucas que existiam, ele foi aos poucos. Ele era um governante extremamente popular. Exatamente. Sim. Porque tirou em vez a Alemanha da crise econômica. Sim. Do Tratado de Versalhes. Olha aí, que nós estamos repetindo a história como é importante. É porque a Alemanha foi subjugada pelo Tratado de Versalhes. E aquilo foi um estupim. Além de alguns erros de grupos políticos. Sim, sim. A tais alianças políticas, as táticas eleitorais, muitas vezes. Quer dizer, os comunistas, por exemplo, não viam Hitler com ameaça. O próprio a Inglaterra, o Chamberlain não via Hitler com ameaça. Embora o Tio 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 chegou a alertar que o Hitler não devia ser tratado com chancelaria. Ele devia ser tratado com força. Aí depois que o negócio explodiu é que chamaram o Tio Tio para resolver o problema. É verdade. E aí ele disse, eu avisei que esse cara não... Pois bem, eu estou aqui com a professora Tereza Correia, que é professora da UFC, doutora em Direito Internacional. Nós estamos conversando aqui sobre os 20 anos do Estatuto de Roma. Professora, o tribunal, ao punir o criminoso de guerra, de genocídio, crimes contra a humanidade, ele tem algum poder, por exemplo, para congelar os bens dele, para confiscar dinheiro que tem em contas? Tem também isso? Não, na verdade, aí vai para a Corte Internacional de Justiça ou para os tribunais estaduais, né? Dos de cada estado, sim, porque isso é uma ação civil. O tribunal penal, ele só trata especificamente desses quatro crimes. Todo o resto, em termos de patrimônio ou ressarcimentos, indenizações, tudo isso é tratado em outro tribunal, que são as matérias de natureza civil. Muito bem. Então, esse tribunal, na sua opinião, ele ajudou, digamos assim, a oxigenar um ambiente, a melhorar, claro que nós estamos num processo, né? Isso. No Brasil, nós temos que avançar muito. A senhora citou aí o caso do aborto, e eu queria perguntar à senhora como uma operadora, doutora em direitos, advogada, o aborto é uma discussão que tem que ser feita na sociedade. A senhora acha que é prudente uma Corte Suprema, e além do que a Constituição permite, por um entendimento de cabeças e de ministros? Essa discussão não deve ser no Congresso, doutor, como a Argentina está fazendo. Eu acho que a Argentina está fazendo o certo. Ela está discutindo o Senado, a Câmara. A Câmara já aprovou, o Senado vai votar. É uma discussão da sociedade, entre marchas e contra-marchas, entre avanços, entre conservadores e progressistas. A sociedade é isto. O Brasil, eu acho que muitas vezes, quer impor as coisas através de uma Corte. Ontem eu fiz um programa aqui, sobre a... não é a superposição. A nossa Suprema Corte hoje, o nosso Judiciário hoje, ele praticamente dá tônica, ele dá pauta, ele interfere, dado a fragilidade do poder legislativo. Mas isso não é bom para a democracia. Como é que a senhora vê isso? Na verdade, a democracia funciona com os três poderes num sistema que chama de check and balances. Isso é, um poder não pode se sobrepor a outro. E isso vale para todos, para o Judiciário, para o Executivo e para o Legislativo. No caso das discussões no STF, não só essa do aborto, mas quase todas as outras dos grandes temas que são pauta de discussão no STF, elas... eles... a população em geral, ela tem um meio que um descompasso entre o nosso sistema jurídico. Nós temos um sistema jurídico extremamente complexo. Muito. E esse sistema... As pessoas não entendem. Não entendem. É que leva a que você não consiga, no senso comum, entender por que que essa discussão chegou até lá. Por que que não sai das copas para onde sai para onde? Isso. Não consegue entender. Isso, na verdade, não é culpa do ministro, do juiz, não é uma coisa pessoalizada, não é porque aquela pessoa está ocupando aquele cargo. É toda a estrutura que forma o sistema. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto do tema em si, sobre o aborto, que está se discutindo no STF, não é se vai poder fazer aborto ou não. É o que a gente chama de, tecnicamente, descriminalização do aborto. Isso é, aquela pessoa que for pega em flagrante delito na prática do aborto, ela vai ser penalizada ou não. É, professor, não me permita, mas o pessoal, que é o autor da ação, dentro disso aí o pessoal alargou. Sim, claro. Aí existe uma luta, digamos assim. Além da Constituição. Existe uma discussão política de muitos anos no Brasil e que é levada para o viés, vive uma polaridade, o viés religioso e o viés, digamos assim, da saúde ou mesmo da autonomia da mulher, da independência, dos direitos de liberdade, como são dicas. Eu sou católico, mas minha questão não é religiosa, é uma questão pragmática, é uma questão de uma vida. É, mas aí, na verdade, o que está se discutindo, o que está se discutindo tecnicamente na decisão do STF, ele não vai, digamos assim, permitir o aborto. Ele vai apenas dizer, julgar... Isso tem que ser muito bem definido. Ele vai apenas dizer que, se eu não vou mais levar a julgamento aquela mulher que está fazendo a prática do aborto. Por quê? Porque o que está se discutindo é... Mas aí tem que dizer a Constituição, né? Não, eu devo ou não encarcerar uma mulher por causa da prática de um crime que é chamado crime do aborto. Por isso que chama descriminalização. Com isso, o judiciário, no caso o STF, não está, digamos assim, passando por cima da Constituição ou das outras leis todas, inclusive o Código Penal. Mas se você não come criminalizar ninguém, todo mundo vai poder fazer. Não, é diferente. Não, é diferente. Porque aí, eu tenho... Pois diga para o nosso povo, porque o povo está entendendo. Quer dizer, é discriminado, não é mais crime. É diferente. Não é mais passivo de punição. Mas isso não quer dizer que vai criar um sistema. Por quê? Porque a prática do aborto... Aí continua clandestino mesmo. Não, entendendo justamente. Entendendo que a prática do aborto é um ato médico. Então, tecnicamente, aí eu estou falando sempre tecnicamente, né? Que é, a prática do aborto, ela não deveria ser, por exemplo, pelas aborteiras, ela não deveria ser feita pela melhor amiga da colega que vai lá e diz, olha, toma tal remédio, faz isso. Então, sobre isso, o Estado não tem controle, porque essa é uma informação que foi divulgada. Muitas coisas têm até uma coisa cultural, né? Que determinada erva, que determinada fruta, que determinada semente vai... Aí, isso é um ato discricionário da pessoa que está, no caso da mulher, já que só ela pode ficar grávida, da mulher que está gestante. Isso é uma discussão, tá? Aí entra no foro íntimo de cada pessoa. E as outras que convivem com ela podem julgar aquele ato bom ou ruim, né? Isso aí vai depender dos critérios da moral, da religião de cada pessoa. Isso é o que a gente diz que entra no campo da moral, né? Que é separado do direito. O que é o direito? O direito, ele vai regrar as relações sociais de modo a trazer uma harmonia social. O que é que se está se tentando fazer? Que a mulher não seja encarcerada, porque o encarceramento, ele é um dos piores, uma das piores medidas sociais. Agora, professor, eu queria... Isso não quer dizer... Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Isso não quer dizer que essa mulher não vai ser, por exemplo, punida. Eu posso ter, por exemplo, penas alternativas à pessoa que praticou esse crime, mas não o encarceramento. Eu até concordo com isso. Como acontece, por exemplo, com outros crimes, pequenos furtos. Tecnicamente, pelo direito, eles não deveriam ter medidas de encarceramento, e sim, por exemplo, medidas alternativas, fazer trabalhos voluntários, ser condenado a pagar cestas básicas. Então, as penas alternativas, elas são, no direito penal hoje, consideradas melhores alternativas. É por isso que, por exemplo, os sistemas jurídicos bem consolidados, dos países que a gente diz, né, entre aspas, mais desenvolvidos, eles estão fechando o presídio, enquanto a gente está... A gente tem que abrir mais. ...no sistema de expansionismo. É porque a gente não tem nem presídio para botar os... Pois é, mas isso não quer dizer que é porque a sociedade não pratica crimes. Às vezes, aquela sociedade, vamos dizer, um exemplo, na Dinamarca, tem crime, só que boa parte dos crimes cometidos, eles são resolvidos com, por exemplo... Eles não têm tantos crimes violentos como... Obrigatoriedade de tratamento psicológico, obrigatoriedade de se inserir dentro da sociedade em grupos sociais, por exemplo, de ajudas a idosos, a crianças, dependendo da situação. Isso é transformador para o ser humano, porque ele, vivendo aquela experiência que talvez ele não tenha tido na oportunidade, por isso que ele praticou aquele crime, ele possa perceber e não mais praticar aquele crime. Então, essa discussão do aborto, ela está muito mais voltada no STF, nesse momento, nesse caso específico... Eu achei interessante a audiência pública... Isso, a não discriminalização do que, propriamente, a permissão ou a legalização. Até porque o Supremo tem limites, ele só podia ter... Ele não poderia ir fazer isso, por quê? Porque se eu digo assim, ah, é possível fazer aborto agora, então, para todo o direito é formado uma política pública, então, teria que ser oferecido um serviço público nos hospitais, nos postos de saúde, teria que ter toda uma política pública voltada para esse serviço de quem quisesse fazer aborto. Eu costumo sempre, sem entrar no método religioso, eu tenho minhas convicções, mas eu acho que essa discussão não é religiosa, a discussão... O Papa, o Papa, o Francisco disse uma coisa fantástica, ele disse que a questão do aborto não é uma questão de dogma da igreja, ou a questão do aborto é a questão da vida. Sim, é uma questão biológica, sim, é uma questão biológica. Eu vi um filme, eu recebi aqui um rapaz que fez um vídeo, até nos Estados Unidos, é blood money, o dinheiro do sangue, que é sobre a prática compulsiva do aborto em alguns estados americanos, que em outros é proibido, lá a legislação difere dos estados. A cena que se vê quando o médico... Ah, sim, tecnicamente é uma violência. O que você tenta se defender é uma coisa absurda, aquilo é uma violência, aquilo é uma vida que está sendo morta. Então não vamos aqui teorizar, porque eu sempre digo, quem quiser defender, defenda. Agora, aquilo é de uma violência e é uma vida que está sendo morta. Mas descriminalizar o aborto não é ser a favor do aborto. Eu sei, eu estou só querendo dizer que, porque tem grupos feministas que dizem assim, a mulher tem o direito de fazer com o seu corpo, aquilo ali não é corpo dela, é uma vida, não é dela. Quando a mãe, a concepção da mãe de gerar a vida, aquela vida ali não é dela, é uma vida que vai crescer e depois até vai seguir a vida dela, independente até dos pensamentos do pai. Aí, por exemplo... Uma mãe que é mãe, percebe que aquilo ali não é uma coisa dela. Um movimento pró-vida seria que a sociedade se organizasse de forma que... Existe um meio termo para isso, que é aquela mulher que não se sente preparada para ser mãe, ela precisa ser acolhida no momento da gestação, ter acesso a todos os meios médicos, psicológicos e tudo de... Que o Estado não faz. De aceitação e que depois ela pudesse, essa criança ser encaminhada para a adoção e houvesse essa segurança jurídica, institucional, emocional, para que você pudesse fazer esse desvínculo. O Brasil precisa discutir isso, em vez de ficar nesse estilo, só nessa tensão. Não se discutem as soluções e aí eu nem precisava, a mulher poderia optar por encaminhagem. E eu acho que grande parte das mulheres que praticaram o aborto, se elas tivessem um suporte emocional, econômico, ela talvez optasse por passar por essa sistemática de ter o bebê e depois encaminhar para a adoção. Mas sem essa estruturação da sociedade, é muito difícil, só quem já teve filho, eu tenho três, e só quem já teve filho sabe quais são as mudanças hormonais, as mudanças emocionais, as mudanças físicas, a cobrança da sociedade para um determinado padrão de estética, de comportamento. Então, tudo isso influencia na decisão, tanto para ter como para não ter o filho. Brilhante exposição, professora. Professora Tereza Corrêa, que está aqui comigo e que a gente está falando sobre o Estatuto de Roma, também falando sobre essa questão do aborto. Só lembrando que o evento vai acontecer de 20 a 22 de agosto no Amfiteatro da Faculdade de Direito, é uma realização do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais, que a senhora coordena, não é isso? Não, a coordenadora é a professora Tarim Montalverde, E eu sou coordenadora de uma das linhas, que é a linha voltada para direitos humanos. Direitos humanos, muito bem. E o interessante, professora, é que o Brasil foi o 79º estado a ratificar, o Estatuto de Roma, em 2002, e uma juíza brasileira que participou da primeira convulsão do tribunal vai participar, a professora Silvia Stein. Silvia Stein, ela é a maior especialista, inclusive ela foi para o tribunal... Ela vai estar no evento. Vai estar no evento, sim. Ela é considerada uma das pioneiras no Brasil, no estudo desses crimes, e ela teve uma experiência riquíssima de trabalhar no Tribunal Penal Internacional por vários anos. Pronto, é uma grande oportunidade das pessoas interessadas participar deste evento, que é o simpósio, o 5º Simpósio de Direito Internacional, que tem o tema 20 anos do Estatuto de Roma, Instrumento de Proteção dos Direitos Humanos, de 20 a 22 de agosto, lá na Faculdade de Direito do UFC, e com a participação, conforme destacou aqui a doutora Tereza, da juíza brasileira Silvia Stein, que integrou a primeira composição do Tribunal Penal Internacional. Professora, muito obrigado. Professora Tereza, Raquel Conto Corrêa, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Que assunto maravilhoso, importante a gente difundir isso. Colocamos à disposição, agradeço. E pela brilhante colocação que a senhora fez sobre essa questão do aborto, eu acho que a gente precisa discutir isso, a sociedade brasileira não discute. E fica querendo soluções fáceis. Sim. Puxa para cá, puxa para cá. Não é assim, você só vai criar mais tensão nesse país. É verdade. O Brasil é o país que quer resolver tudo de forma muito fácil, e só aumenta a violência, só aumenta a tensão, só aumenta a estigmação de grupos, só aumenta racismo. É um negócio impressionante. A gente está fazendo tudo errado, a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, sobrepondo grupos sobre outros. Não é por aí. A gente tem que construir a coisa de uma forma democrática, maturando as coisas na sociedade. A conceitação da opinião do outro também, da alteridade, da diferença. Isso só faz dentro de uma discussão democrática, não se faz de outro jeito. O mundo seria muito sem graça se todos pensassem igual. Exatamente. Obrigado, doutora, por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Professora, doutora Tereza Corrêa, aqui comigo hoje no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto